Oi! Hoje é uma resenha de dois contos, Passeio Noturno, parte 1 e parte 2, de Rubem Fonseca. Um homem retorna para casa vindo do trabalho e traz com ele um monte de papéis. São projetos, contratos, propostas, uma infinidade de coisas que o estorva muito. E ele encontra a mulher lá no quarto jogando paciência e tomando um uísque. O casal de filhos, cada qual está em seu aposento. E como ele não está com paciência para mais nada, ele diz que vai para a biblioteca estudar. Mas na verdade ele quer é fazer nada ali, isolado. E espera a chamada pelo jantar. E quando então ele acontece, todos se reúnem à mesa, mas não acontece uma conversa entre eles. O tempo passa, vem a sobremesa, o cafezinho. Então ele propõe para a esposa, vamos relaxar um pouco, vamos passear de carro. E ela, como todas as noites, recusa, dizendo, não, é hora da minha novela. Vá você sozinho, curta este carro caro que você comprou. Ele então faz exatamente isso e parte para a rua. E a partir daí a gente percebe que ele começa a selecionar ruas de pouco movimento e fora ali do centro. E também ele começa a escolher pessoas que não estejam acompanhadas andando pelas calçadas. Então, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a surpresa de quem ainda pretende ler este conto. Passeio Noturno, parte 1 e parte 2, foi publicado por Rubem Fonseca em 1975. E uma curiosidade do autor é que ele publicou estes dois contos na mesma antologia, chamada Feliz Ano Novo. E um conto seguido do outro. E você pode pensar, parte 1, parte 2, o que é isso? Foi uma continuação? Ou foi uma melhoria? Talvez uma atualização? Quem sabe uma nova versão sobre os fatos? Bom, sim e não. Na verdade, uma coisa vai prejudicar a outra. Mas eu falo disso daqui a pouco. Porque antes vale uma curiosidade. O organizador aqui da antologia que a gente usa nesse projeto, o Italo Morricone, ele decidiu usar os dois contos do Rubem Fonseca. Quando ele poderia ter usado apenas um deles. E outra coisa, por ele ter escolhido os dois, o título do livro talvez tenha que mudar. Não é mais 100 melhores contos brasileiros do século. Na verdade, é 101. Esses dois contos estão fazendo uma dupla, estão fazendo um conjunto, que digamos assim, o Morricone está tratando como um só. E já confirmando, o protagonista do primeiro conto, ele reaparece no segundo. Não há dúvidas que seja um outro personagem. Há até uma referência sobre a filha dele neste segundo conto. E também o comportamento dele, é claro, é óbvio. É o mesmo maluco. Sim, um maluco. A gente pode dizer isso como uma espécie de spoiler do primeiro. Porque a gente não tem como comentar a segunda parte sem falar o que acontece na primeira. Fica evidente pelo que eu descrevi ali no começo, que ele pretende fazer alguma coisa impactante com uma vítima escolhida ali na rua. E também lembrando, como eu já havia adiantado lá na segunda-feira, no primeiro vídeo da semana, os três que seriam apresentados, tratariam da violência. O primeiro lá, ela foi quase explícita, mas também tinha um tom de suspense. A segunda, ontem, foi uma violência um pouco mais velada. Muita gente que lê o texto acaba não percebendo qual é a violência que acontece ali lá com o personagem. Já neste conto, a violência é mais do que explícita, porque Rubem Fonseca gosta de, digamos assim, valorizar esta habilidade humana de cometer crimes. O lado vil desse animal completamente racional. É preciso frisar que esta segunda parte é muito parecida com a primeira, parecida até demais. Pelo menos há uma grande diferenciação. Há um personagem novo. Este protagonista, o homem, que parte para um passeio noturno, é abordado no meio da rua por uma mulher que também está num carro. Ela chega a jogar um cartão com o seu telefone. Ou seja, aquele cidadão que partia a caça na rua, lá no primeiro conto. No segundo, digamos assim, que ele foi caçado. E a partir daí, vai acontecer um diálogo entre os dois personagens. Só que o desfecho não acaba surpreendendo os leitores deste outro conto. Digamos que o Fonseca perdeu uma oportunidade de surpreender mais uma vez quem estava lendo esse segundo conto. Sim, de fato ele não surpreendeu, ele fez a mesma coisa. Isso é profundamente chato de perceber. Principalmente quando a gente vem de um conto tão sensacional como o primeiro, a primeira parte. Talvez o principal problema que a gente percebe aqui é uma certa tradução daquele personagem que a gente acompanhou lá inicialmente. A gente via o que ele fazia e construía uma imagem dele. Uma imagem bem agressiva. E aqui a gente vê uma apresentação oficial, digamos assim, do que ele é. Isso acaba... não só tira muito efeito. Claro, pode ser que alguém goste. Eu, no meu caso, não gostei. Eu preferia ficar com aquela impressão que eu construí sozinho dele. E não ter uma certa tradução aqui. Minha avaliação dos contos. É claro, é fácil dizer que na primeira parte eu gostei muito. É um texto sensacional do Rubem Fonseca. Frio e cruel nas descrições do que acontece ali, do que aquele homem faz na rua. De um jeito tão brilhante que até incomoda. Sensacional. Realmente é muito bom esse texto dele. Agora, a segunda parte é uma... decepcionante. Não tem como não dizer que ela não seja. Porque ele praticamente faz um repeteco do que aconteceu na primeira. E por um motivo que não se justifica muito ele ter traduzido o personagem ali com as suas falas. Naquele diálogo com aquela mulher que aborda ele. Não funciona. Destrói a imagem que a gente foi construindo aos poucos durante aquele texto rápido. Primeira. Primeira parte. E aqui a gente pega um texto maior. Mais alongado. Justamente por causa desse diálogo que não está legal. E o pior. Dando um spoiler vai de propósito. O fim acaba sendo o mesmo. Isso passa a ser muito frustrante. Porque quando a gente pensa desse novo personagem que aparece. A gente acredita que vai acontecer uma reviravolta. Que vai se opor ao que a gente viu lá no primeiro conto. Mas não. Inclusive os dois contos terminam com a mesma frase. Que tenta até dar uma justificativa pelo que ele faz. Mas na verdade. Aquilo é só uma desculpa. Na verdade ele é o que é. Ele é daquele jeito. Ele não precisa de estresse de trabalho para fazer o que faz. Deixando um pouco de lado os dois contos do Rubem Fonseca. A gente pode lembrar uma coisa aqui da antologia. O organizador, o Ítalo Morricone. Começa com essa dupla de contos. Uma nova fase no livro. Agora tratando dos anos 70. Que ele batizou de violência e paixão. Realmente ele escolheu a dedo uma boa representação de violência. Mas eu acho que ele se provocou ao escolher os dois contos. Ele podia ter ficado só com o primeiro. Que realmente é perfeito. Mas eu acho que ele quis fazer o conjunto da ideia apresentada pelo Rubem Fonseca. Porque ele realmente publicou lá no livro de contos. Feliz ano novo. Os dois juntos. Por algum motivo, não sei qual, o Fonseca quis fazer essa história em duas partes. Na verdade não é em duas partes. Ele quis fazer um complemento ou tentar explicar o personagem. O que seria muito pior. Enfim, não entendi. Mas eu vou fazer a mesma coisa que o Ítalo Morricone. Considerar os dois contos como um bloco só. Mas primeiro as notas em separado. Claro, para a primeira parte eu dou os cinco asteriscos. É fácil dar essa nota. Já para o segundo, a parte dois de Passeio Noturno. Apenas três asteriscos. Então cinco com três dá oito. Na média parece conjunto. Passeio Noturno, parte um e parte dois. Ficamos com a nota quatro asteriscos. Bom, é isso. Com essa resenha a gente acaba a trinca dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem a gente continua. Na segunda-feira. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o comentário dos livros cresça mais um pouco. E... Até mais. Até mais.